Por numa mesa de bar, procuro um amor que seja bom pra mim Vou procurar, eu vou até o fim E eu vou tratá-la bem, pra que ela não tenha medo Quando começar a conhecer os meus segredos Joaquim Filho Eu procuro um amor, uma razão para viver E as feridas dessa vida eu quero esquecer Pode ser que eu gagueje, sem saber o que falar Mas eu disfarço e não saio sem aladear Procuro um amor que seja bom pra mim Vou procurar, eu vou até o fim Eu procuro um amor que seja bom pra mim Vou procurar, eu vou até o fim Ei, dor